Chameyala Ali Jamil é uma atriz, apresentadora e modelo britânica. Chameyala Jamil nasceu, de pai indiano, e mãe paquistanesa, em 25 de fevereiro de 1986. Nasceu com perda auditiva congênita e labirintite, e passou por várias operações para corrigir. Ela afirma que tem 70% de audibilidade na orelha esquerda, e 50% na orelha direita. Ela não foi criada como muçulmana, e não é de origem muçulmana. Ela não segue religião. Na escola, Chameyala diz que ela era teimosa e tímida. Seus interesses incluem arte e biologia. Aos 17 anos de idade, Chameyala foi atropelada ao ser perseguida por uma abelha, quebrando vários ossos e danificando sua espinha. Ela foi informada de que talvez nunca mais voltasse a andar, mas depois de tratamento com esteroides e fisioterapia, recuperou-se lentamente, usando uma estrutura zímer para começar a andar. Chameyala ensinou inglês para estudantes estrangeiros na Kellen School of English, em Oxford Street, Londres. Ela também trabalhou como modelo, fotógrafa, e designer de moda para a Premia Model Management Limited. Em 2012, começou a trabalhar como radialista. Em junho de 2012, Chameyala colaborou com Velho.co e Oquer para estrear a sua primeira coleção de moda. Mais tarde, em 2015, Chameyala entrou para a Why Not People, uma empresa engajada em eventos e associações para entretenimento ao vivo, acessível a pessoas com deficiência. Chameyala foi fotografada para a Vogue em British Editorial Clash of 2010, em janeiro daquele ano, por David Bailey. Entre 2011 e 2014, ela escreveu uma coluna para a Company, Revista Mensal para Mulheres. Ela fez sua primeira capa da revista americana para a edição de fevereiro de 2018 da The Cult. Ela apareceu no programa Music Zone da E4 ao final de 2008. Ela começou a apresentar na T4 em 2009. Em janeiro de 2009, Alexa Chung deixou o programa matinal Freshless Coisb. Jamil conseguiu o lugar de Chung como co-apresentadora, ao lado de Nick Grimm Shop. Jamil apresentou The Closet, um programa de consultoria de moda no site da rede social Bebo. Criado e produzido por 2020 Television, que fazia parte da comissão de programas Bebo Originals. Em janeiro de 2012, Jamil substituiu o Dung Serpon como a nova anfitriã de Play It Straight. Desde setembro de 2016, Jamil tem feito parte do elenco da comédia The Good Place, da NBC, onde ela faz o papel de Tania Al Jamil. O papel é seu primeiro trabalho como atriz. Jamil diz que não sabia muito sobre a série antes da audição. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal. Obrigada por assistir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.